Sejam bem-vindos a Paper Dungeons. Neste jogo, cada jogador controla um grupo clássico de heróis medievais. Guerreiro, Mago, Clérigo e Ladrão. Em cada uma das 8 rodadas, você selecionará 3 dos 6 dados lançados para escolher suas ações. Aumente o nível dos seus heróis e prepare-se para enfrentar as forças do mal. Crie poderosos itens mágicos como a espada flamejante e o manto da intangibilidade. Prepare poções de cura para sobreviver aos perigos que você enfrentará. Explore a masmorra evitando armadilhas, acumulando tesouros e lutando contra lacaios e vilões. As cartas de poder concedem habilidades únicas ao seu grupo de heróis. As cartas de objetivo podem dar a você mais pontos de glória. Cada partida possui 3 das 16 missões existentes. São 12 masmorras diferentes, cada uma com uma história única. Prepare-se para enfrentar vilões como o amaldiçoado Lich e o terrível Minotaur. Mostre que você é capaz de conquistar a glória imortal dentro das ruínas de... Paper Dungeons Creator Não Scale Obrigado.